Você circulou aí por vários bairros e mostrando justamente o problema de falta de asfalto em Aparecida. Que setor é esse, Matheus? Exatamente, é na Vila Oliveira, viu? Lá em Aparecida de Goiânia. Não só a Vila Oliveira, mas também o Pontal Sul, ali aquela região. O pessoal reclama que há muitos anos não tem asfalto, gente. Aí sem asfalto não tem esgoto, aí não tem nada. O pessoal reclamou bastante e a gente foi lá conferir e mostrar esse problema da população. Vamos ver. Há 25 anos, Cacilda convive com essa realidade. Nessa época do ano, varrer a casa nem faz tanta diferença, já que poucos minutos depois vai estar tudo empoeirado novamente. Terrível, terrível. Aqui não limpa, aqui passa um pão, aqui é só jogar na água para tirar a terra. Poeira demais, criança gripada. A gente que já está de idade também, gripa direto. Ela e boa parte dos moradores da Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia, reclamam há muito tempo da falta de asfalto nas ruas do bairro. Há muitos anos que a gente sofre com a poeira, com os buracos, com a lama. Todo ano, ano após ano é isso. Fui nascido e criado nesse setor aqui, né? Já tem 44 anos, né? Então já é 44 anos de promessas aqui e o asfalto nunca chegou aqui no setor, né? Essa é a rua Epidoto. O asfalto chegou aqui há pouco tempo, mas parou na avenida Cianita. Pelo menos mais sete ruas do bairro estão nessa mesma situação. E a bronca dos moradores é a seguinte. Após o serviço de tapa-buraco passar, a rua fica mais plana. O que facilita com que os carros passem com mais velocidade. E aí acontece exatamente isso aí. A poeira sobe. Quem também sofre são os comerciantes. Para entrar no pet shop do Danilo, só batendo o pé no tapete para tentar aliviar a poeira. Sempre teve essa poeira, né? Quando chove, os buracos abrem, o pessoal passa mais devagar. Só que a lama é demais. Pagamos caro por imposto e moramos nessa situação aqui. É a mesma situação da Leonice. Ela mora há 18 anos no setor e trabalha com roupas. Fica difícil receber os clientes. Porta fechada e olha lá. Cheio de pó. Faz vergonha, gente. Eu e minha irmã, nós fomos, eles prometeram que em maio já começaria o asfalto. E até hoje nada. Além da terra batida e da poeira que a população enfrenta, tem outro problema. Do mato alto, que pode ser criador do mosquito da dengue, além, claro, de juntar insetos e trazer outras doenças. A dona Evangelita foi a primeira moradora aqui dessa quadra. Dona Evangelita, a situação sempre foi essa. Muita doença, muito problema. Foi muito problema. Aqui é problema demais. O é o mato alto, né? É muito lixo também, que o povo vai jogando nos lotes baldios. E a gente sofrendo aqui, quando não é buraco, é essa poeirona, né? Mais de três décadas que eu estou morando aqui e a gente tem sofrimento aqui. Dos mais jovens aos mais velhos, todos sofrem com descaso. Dona Lázara tem 78 anos e diz que se sente abandonada. Coisa de abandono total. Se nós não tivermos a prioridade da saúde, ninguém deve, não. Ela falou tudo. É a prioridade da saúde que não está sendo olhada como deveria em respeito a esses moradores. Sobre o asfalto no Jardim Oliveira, a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida informa que, por causa do período chuvoso, foi preciso reduzir o ritmo das obras, mas que os trabalhos já foram retomados, mesmo porque o período chuvoso já passou há bastante tempo, né? A expectativa é finalizar a pavimentação de todo o bairro até o fim deste ano. Já a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida diz que a obrigatoriedade de limpeza e roçagem dos lotes privados não edificados é do proprietário do imóvel, mas que faz o serviço visando evitar problemas aí à população. E aí esse trabalho é realizado de duas a três vezes no ano, percorrendo todos os 80 mil lotes nos 300 bairros. Informa que a segunda etapa de roçagem teve início em maio, que em breve as equipes chegam à Vila Oliveira. Queremos saber quando é esse breve. Esse serviço, diz aqui a Prefeitura, é cobrado no ITU do imóvel, mas deveria ser cobrado aí com juro, correção, uma multa bem altíssima, para ver se esse pessoal toma jeito, né? Porque eles não estão nem aí, deixam ali o lote, ficam especulando, esperando valorização e aí os vizinhos penando com mato alto e sem contar toda essa poeira nesse período seco, né gente? Doença respiratória deve ter de sobra aí nesse local.